E que conversa é essa? Você tava tão séria lá embaixo que me deixou com medo. Eu tô com medo, Lívia. Eu tive outro desmaio hoje na praia. Agora de tarde? Ô, meu amor, por isso que você chegou em casa, tô... Os meninos me encontraram. Eu não tenho a mínima ideia de como eu fui parar lá. Parece que eu tive mais uma, falta de memória. E pior, eu não me lembro do que fiz ontem, nem anteontem, nem nesses últimos dias. É um novo período em branco na minha cabeça. Peraí, então você não lembra que me deu essa aliança que anunciou pra todo mundo que a gente tava noivo, nem que eu conseguia adotar o Renato? Não, eu não me lembro. Não me lembro de nada disso. Como foi isso? Nós tivemos um noivado oficial? Você anunciou pra todo mundo na festa que eu fiz pro Renato. Fiquei até chateada com você na hora porque a gente não tinha combinado nada disso antes. Meu Deus, como é que você pode ter esquecido disso tudo? Não sei. O Renato... Nós torcemos tanto pra você assinar logo esses papéis. E eu não me lembro de nada. É como se eu não participasse de nada disso. Não era eu, entende? Não era eu que tava fazendo aquelas coisas. Não era você. Mas então... Como... Ai, Rodrigo. Sensação angustiante essa. Você parecia tão... Tão normal o tempo todo. Como é que eu vou saber quando você tá sendo você ou não? Eu não sei te responder. Era o que eu mais queria nesse mundo, mas eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão de que... Alguma coisa, alguém, toma conta de mim. Calma, meu amor. Calma. A gente tá fazendo tratamento. Tudo que é necessário. Você vai melhorar. O doutor Andrada... Eu não me lembro de ter consultado médico algum. Você entende agora? A minha única esperança é que isso seja uma coisa passageira... Que não vai me atormentar pelo resto da vida. Pelo amor de Deus, não diz isso, Rodrigo. Lívia. Vão me encarar os fatos. Eu tenho um distúrbio mental muito forte, muito sério. E se você quiser saber... Como é que a gente pode resolver isso, eu te digo. É me afastando de você. Eu não tenho condições de ter um relacionamento sério com ninguém. Você tá querendo me deixar? É isso? Eu preciso. Seria uma irresponsabilidade minha ficar perto de você e das crianças. É uma irresponsabilidade sua me aceitar assim. Eu vou embora de Mara Mouros. Eu vou pro Rio. Me internar numa clínica psiquiátrica. Só assim eu vou saber o que tá acontecendo comigo. Olha, Lu. Você não pode ir embora, sim. Me escuta. Eu sei. Eu sinto. Eu tenho a certeza que você nunca vai fazer mal contra mim ou contra mim. Quem? Eu tô morto. Essas suas crises... Essas suas crises são... O médico... Não tenta me impedir. É preciso. Eu tenho que me tratar. Você não tem ideia de como eu tô sofrendo, Olivia. Eu te amo muito. Eu nunca pensei que eu pudesse deixar você, nunca. Mas é preciso. Eu não posso expor você a... A essa droga que tá acontecendo comigo. Eu não posso. Eu cheguei... No meu limite. Eu não posso. 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 Eu não posso.